Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e nós do Alphacom trazemos mais uma notícia, mais uma novidade no mundo dos concursos, nessa retomada dos concursos pós a fase mais crítica de isolamento social da pandemia, onde os concursos estavam sendo adiados. Nessa retomada, nós temos tido algumas surpresas, temos tido algumas movimentações em que, em tese, não esperávamos. E um conjunto de informações fez com que tenha dado uma requentada importante à previsão do próximo concurso dos Correios. É isso mesmo, a empresa de Correios e Telegrafos tem duas informações que se casam e dialogam com o movimento do governo para a privatização dos Correios. Vamos entender, porque vale a pena, né? Os números, eles são muito animadores. Bom, o último concurso significativo dos Correios, houveram alguns concursos descentralizados, por exemplo, para técnico de segurança, mas o último grande concurso para operador, para carteiro, aconteceu em 2011, quando tudo era mato por lá. E, desde então, existe a necessidade, existe uma necessidade cada vez maior de preenchimento de vagas, são cerca de 20 mil vagas ociosas. E quais as novidades? Vamos para o Partes. Desde o ano passado, se discute a privatização dos Correios, a proposta do governo é que os Correios tenham autonomia integral, né? Seja completamente privatizado. Mas esse debate é um debate que é complexo, envolve o Ministério das Comunicações, envolve uma baita estrutura. E os Correios, né? A empresa de Correios e Telegrafos, ela fez um levantamento da sua nova estrutura e chegou a esses números. Deixa eu te mostrar para te convencer. A nova estrutura dos Correios tem 100.896 vagas entre várias funções. E essas vagas, na sua ampla maioria, devem ser ocupadas por concurso. E eu até deixei aí em destaque maior, propositalmente, as duas vagas mais atrativas, as duas vagas que têm o maior contingente de pessoas, que é carteiro e operador de agências, né? E olha que esse salário é um salário de uma previsão de concurso público que existia em 2016. Então, no mínimo, aí nós temos uma reposição da inflação do período, né? Carteiro 2.885, operador 2.348 e ainda por cima com a previsão de um adicional, que no caso do carteiro chega a um pouquinho mais de 3 mil reais, caso o funcionário se disponibilizasse a trabalhar aos sábados. Bom, então, quando você apresenta uma estrutura de mais de 100 mil vagas, dizendo que você tem grande quantidade ociosa, já é uma baita, uma baita, eu iria dizer pressão, mas, na verdade, é uma baita possibilidade de você abrir um terreno para discutir concurso, né? Os editais, eles são solicitados recorrentemente, mas existe uma outra movimentação, que foi uma movimentação interessante. Foi uma movimentação dos funcionários dos Correios solicitando concurso para a direção dos Correios. É isso mesmo. Os funcionários, através das suas associações, eles solicitaram para a direção dos Correios concurso público justamente pela necessidade de você não ter sobrecarga de trabalho, para que você tenha já uma divisão e um trabalho mais qualitativo. Então, todas essas informações somadas, todas essas informações combinadas, acendem o nosso radar e é para isso que nós estamos aqui, né? Então, se você tiver um concurso que minimamente ele tenha previsibilidade aí de um preenchimento de um número considerável de vagas, nós estamos falando aí de um concurso para 5, 6 mil vagas e aí, hoje em dia, você ter um vínculo com os Correios e aí essa discussão da privatização é uma discussão, como eu disse, que não é tão simples. Como qualquer discussão de privatização de empresas públicas que têm uma relação com a sociedade, sem entrar em juízo de valor, se está correto ou não privatizar, aqui nós estamos para falar com você que esse quantitativo de vaga, declaração de vagas ociosas, a movimentação dos próprios funcionários do Correio, pedindo concurso e um vencimento considerável, né? Um vencimento que vale a pena, faz com que a gente coloque no radar, vá sempre informando você sobre as novidades, pode contar conosco, né? A última edital, lá, aquele, de 2011. Tinha umas matérias básicas, português, matemática, então, enfim, informática e um conhecimento gerais que envolvia geografia e história, de conhecimento ali da região de trabalho, também é uma tradição em previsões de concurso aí desse tipo dos Correios, então, vale a pena ficar esperto e traremos sempre aqui novidades para você. Perfeito? Abraços e ótimos estudos!